Fala Carlão, Expo Inter 2018, eu nem bem cheguei gente, Deus vai colocando toda a tropa de elite na minha frente Aqui tá o Caju, o Caju que é o cara, é o homem, é o homem da raça brancos, hoje é o presidente da Associação Brasileira do Brancos O Caju, tudo bom cara? Obrigado pela... você tá aqui falando no Fala Carlão É uma honra te recepcionar aqui na nossa casa, no Rio Grande do Sul, na Expo Inter, que é uma das exposições mais importantes talvez da América Latina E já de pronto falo do Brancos, já que tu me provocaste, eu tô muito satisfeito e honrado de estar representando essa entidade da Associação Brasileira de Brancos Ainda mais no momento que ela cresce tanto, quando se sabe que a economia anda meia parada, que a pecuária também deu uma sossobrada Mas o Brancos, por suas qualidades intrínsecas do produto, ela segue crescendo Pra vocês terem uma ideia, nós estamos aí comemorando um incremento de, nos últimos oito anos, de 300% na venda de sêmen em Brancos Muito em função da utilidade da raça, Brancos em cima da grande plantel meio-sangue das F1, Angus em cima de Nelore E o pessoal despertou pra utilização delas como matrizes E o aproveitamento melhor delas se faz necessariamente com a raça Brancos Mantendo aí o equilíbrio entre a complementariedade das raças, zebuínas e britânicas E além do mais, o crescimento dos registros da nossa associação Que vem a um percentual de 13,5% ao ano Ou seja, eu sou muito faceiro, que eu entrei no bonde e estou sentando na janelinha Cara, você chegou... Bom, vocês já estão nisso há muito tempo Mas você, como presidente, chegou numa hora, num momento bom, né? Num momento de comemoração, então eu tenho muita coisa que nos empurra Eu tenho certeza que a raça tem crescido até muito mais em função das qualidades dela mesmo Do que propriamente uma ação da entidade E a gente aí coloca a meia-culpa e vamos tentar agora modificar um pouco e contar com vocês Conte sempre comigo Vocês da mídia, vocês pra promover cada vez mais essa raça que é, na minha opinião A melhor coisa que Deus fez na pecuária Ou seja, juntou o zebu com o britânico e fez a raça brangos Ou seja, é um sinônimo de complementariedade e adaptação em todos os lugares do Brasil Brangos a raça forte, brangos a raça sem fronteiras Maravilha, querido! Ó, leva o meu abraço forte pra toda a família GAP, viu? Pra família GAP, doutor Eduardo, dona Maria Helena Receberão o teu abraço Gosto muito de ti, Calão Eu adoro eles, o senhor Eduardo é uma figura maravilhosa Você fala... Ele vai vir pra Expo Inter ou não? Tá por aqui? Ele anda por aí, mas certamente mais perto dos crioulos do que das raças bovinas É isso aí, gente Então daqui a pouquinho nós vamos lá nos crioulos também Nós vamos no Freio de Ouro A gente veio aqui, um dos motivos é ir no Freio de Ouro Mas eu tô... Tem tanta gente passando por aqui Tanta gente importante Que eu tô achando que, ó, vou chegar um pouco atrasado lá no Freio de Ouro Pode ser, pode ser Aqui, ó, a cada esquina É bacana, a gente vai que nem pau de enchente, né? Vai ficando a cada esquina conversando com as pessoas Esse é a Expo Inter É uma confraternização, tem gente de todo o país aqui Se abraçando, feliz, ainda mais com um dia como hoje, né? Você foi sorteado, né? Um dia frio, porém desperrado Que nem... Hoje tá um dia que parece até abril, né? É, tá lindo E, enfim, estamos aí Pessoal, a família Linhares tu vai encontrar certamente mais perto do Freio de Ouro Maravilha E o pessoal apaixonado por cavalo É isso aí Falei aqui com o Caju, ele que é o presidente da Raça Brangos É um prazer enorme falar com você Obrigado, querido As horas É isso aí Fala Carlão Expo Inter 2018 Vai ficando por aqui Obrigado, querido Obrigado, querido Obrigado.